Fala galera, muito boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas, deixa eu ver quem é que tá aí, Jéssica Lorena, Lohana Tenório, eu gosto de falar sobre nome e sobre nome, de quem coloca, né, de quando a pessoa não tem um nome muito estranho, é um perfil fake. Gente, eu tô cansadíssimo, eu tô podredê cansado, vou começar falando isso, já não é pra me fazer de coitado, não, é só pra explicar, caso você perceba que eu tô estranho, é porque eu tô mesmo, né, no caso. Enfim, uma série de situações na minha vida, minha rotina aqui, e tô fazendo live de domingo a sexta-feira, sem parar, pra estar à disposição de vocês, mas claro, quando eu me lembro que tá chegando o Enem 2023, que vocês estão prestes a viver um dia incrível, um dia em que a prova de linguagens vai estar exatamente como vocês esperam, exatamente como vocês treinaram, vocês vão estar dentro de um colégio fazendo a prova de linguagens com rapidez, com agilidade, sabendo exatamente o que esperar, enquanto a maioria dos seus concorrentes vai estar olhando pra prova de linguagens e vendo uma selva de interpretação, né. Então, quando eu lembro disso, eu me recarrego de energia e tô aqui pra gente, juntos, falar hoje sobre as questões de artes, perfeito? Então, fazendo uma breve apresentação, eu sou o professor Felipe Pereira, especialista na prova de linguagens. Muitos dos meus alunos já passaram de 700 pontos em linguagens, uma pontuação completamente anormal nessa área. Pra você ter uma noção, somente 0,16% dos candidatos passaram de 700 pontos no último Enem e a edição de 2022. Eu desenvolvi um método autoral, o método IHM, instalando a habilidade em mim pra que qualquer pessoa, mesmo sem base de conteúdo, mesmo que esteja travada nos acertos há muitos anos, mesmo que se considere ruim em interpretação, mesmo que sempre tenha sofrido com a prova de linguagens, mesmo que sempre tenha demorado pra fazer a prova, mesmo que sempre fique entre duas, mesmo que sempre tenha sofrido nos textos longos, pra que qualquer pessoa, independente da sua base intelectual, consiga cumprir esse passo a passo e evoluir em linguagens, perfeito? É muito importante lembrar também que nós estamos nos últimos dias pra que você faça sua matrícula no Revisão Linguagens IHM, um curso expresso com aulas diretas, diretas ao ponto, curtas, que resumem a prova de linguagens e resumem minha metodologia e dão resultado muito rápido, muito rápido. É até inacreditável os resultados que os alunos do Revisão estão tendo, acho importante até mostrar pra vocês, faz até algum tempo que eu não faço isso nas lives do YouTube, pra você ter uma noção, acabei de postar aqui uma mensagem que eu recebi de um aluno do Revisão Linguagens, são só alunos do Revisão, tá? Então recebi agora aqui e coloquei lá no Instagram o menino que passou, o João Henrique do Nascimento, e aí Felipe, assinei o curso de revisão e em cinco dias passei de trinta pra trinta e seis acertos. Cinco dias de estudo evoluiu seis acertos. Se você acha que isso é uma exceção, observe aqui o caso da Júlia Barreto, que subiu de vinte e um, ó, eu fui assistindo, eu fui assistindo o curso de revisão e respondendo a prova do Enem de 2017. Só fui assistindo as aulas que o senhor explicou, as nove competências, as aulas resumo. Fiz a correção agora e acertei trinta e seis. Pra mim isso é surreal, estou até agora chocada, eu havia acertado vinte e uma questões na prova anterior. Eu comprei o curso no domingo e ela me mandou essa mensagem numa quinta-feira. Então ela subiu de vinte e um pra trinta e seis em quatro dias, a Júlia Barreto tá aqui o arroba dela com identificação. Também temos o caso do William, que subiu de vinte e cinco acertos pra trinta e nove em quarenta e oito horas de estudo dentro do revisão e HM. São dois dias de estudo, ele fazia vinte e cinco acertos, tava travado, tinha pensado inclusive em desistir. Ele disse isso aqui, ó, professor, sou aluno do revisão e HM, maratonei os vídeos de resumo das habilidades e fui testar em um simulado, nunca consegui passar de vinte e cinco acertos. A prova nunca fez sentido pra mim, já tinha praticamente desistido dela, foi então aos quarenta e cinco do segundo tempo que resolvi ter a mente aberta e ser o seu discípulo. Inclusive esses são dois dos três princípios da evolução rápida. Ele cumpriu os princípios, seguiu os passos e depois de meses, talvez anos, sempre em vinte e cinco acertos, sem linguagens, passou pra trinta e nove em dois dias de estudo. Eu sei que parece inacreditável pra muitos de vocês que talvez estejam há anos empacados em linguagens, mas se você abrir o coração de verdade pra me ouvir aqui nessa live, você vai evoluir em sessenta minutos comigo. Você vai evoluir porque aquilo que eu explico tá pautado no edital oficial da prova, um trabalho realmente aprofundado, que é muito raro de ver por aí, e além de tá pautado, de ter um fundamento no documento oficial da prova, eu tô fazendo isso há muito tempo, de uma maneira autoral, e a cada ano que passa eu aprimoro, eu afio o meu machado. Vocês têm que entender que a cada ano que passa eu vou lá e converso com os meus alunos que chegaram no resultado acima de setecentos em linguagens, e os que não chegaram, e eu observo o que que faltou, e eu vou melhorando, 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 melhorando. Então, se o William conseguiu, em quarenta e oito horas, evoluir de vinte e cinco pra trinta e nove acertos, eu não desenvolvi o meu método em quarenta e oito horas. Ele teve acesso a um conhecimento acumulado ao longo de muitos anos, que eu organizei, sintetizei pra mudar sua vida em linguagens em pouco tempo, e inclusive é o DNA do meu trabalho aqui que eu vou entregar pra você, tá certo? Essa live, nessa live eu vou me dedicar às questões de artes. Como eu falei, eu tô fazendo várias lives ao longo dessa, da semana anterior, dessa semana e da próxima, tudo pra botar a prova de linguagens na sua mão. Perfeito? E preciso avisar que se você quiser entrar dentro do Revisão Linguagens IHM, nós estamos nos últimos dias. Caso você esteja vendo a gravação dessa aula, depois do dia trinta e um de outubro, já não tem mais como se matricular. Por que que eu mantenho as matrículas abertas tão perto do Enem? Pelo amor de Deus, já tá respondido, né? Se eu tenho alunos conseguindo evoluir em dois dias, em quatro dias, em cinco dias, como é que eu vou tirar essa ferramenta do ar? Sendo que uma pessoa pode entrar, tirar acima de setecentos em linguagens, e se for isso que falta pra ela ser aprovada em medicina ou em algum curso concorrido, o ano dela tá salvo. Beleza, galera? Muito bem, então feita essa introdução, feita essa divulgação aqui do meu trabalho, a gente vai pra live focada nas questões de artes, perfeito? Caso alguém esteja perguntando aí, essa live fica salva, como todas as lives de reta final. Tô fazendo lives aqui no meu canal do YouTube, também lá no meu perfil de Instagram, arroba prof.felipeperera. Essa live tem duração aproximada de sessenta minutos, perfeito? O que que eu vou mostrar pra você? Os princípios das questões de artes, a gente vai tá aqui abordando cinco questões da sua prova. Tudo bem? A prova de linguagens tem quarenta e cinco questões, e essas quarenta e cinco questões são divididas em nove áreas, que são nove competências. Pra cada área, portanto, a gente tem um número aproximado de cinco questões, nós nos dedicaremos às questões de artes, que é uma das nove áreas da prova de linguagens. Uma coisa muito importante, eu já falo pra você, a gente vai fazer questões, tá? Vou mostrar pra você como é que funciona, e a gente vai colocar tudo em prática. Uma coisa muito importante, que eu gostaria que você anotasse, tá? É que muitas questões de artes são fáceis e médias, diferentemente do que geralmente se acredita. Inclusive, eu mesmo, por alguns anos, pensava que as questões de artes eram complicadas, por uma interpretação. Interpretação, por definição, é sempre algo que eu acho sobre a realidade, perfeito? Até que eu comecei a ver a realidade, ou seja, os dados oficiais, as classificações oficiais conforme os microdados, que mostram o nível de dificuldade. E aí, quando eu comecei a ver os dados oficiais, comecei a ter acesso a esse material, que começou a ser mais democratizado mesmo, começou a fazer bastante sentido na minha cabeça que as questões de arte, algumas, sejam fáceis e médias, sim, porque não cobram arte daquela maneira tradicional do colégio, em que você tem que marcar a alternativa que diz o nome do quadro, ou o ano em que foi pintado, ou qualquer coisa do tipo, né? É uma concepção muito mais moderna, interdisciplinar, pautada em habilidades, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Nós temos três habilidades de artes, isso significa dizer que são três padrões de raciocínio que vão ser cobrados de você dentro da área de artes, e que quanto mais essas habilidades, esses padrões de raciocínio estiverem instalados na sua forma de pensar, mais rápido você vai fazer as questões e com mais segurança. Perfeito? Então, quando eu digo para vocês que a prova é feita por habilidades, e eu preciso sempre repetir isso, porque muitas pessoas demoram para cair essa ficha, e algumas estão me conhecendo, né? Hoje, por exemplo. Quando eu digo isso, quer dizer que é isso que vai cair, é isso que você tem que estudar, é nisso que você tem que se aprofundar, é como você olhar para uma questão e saber que ela é de geometria plana. Simplesmente saber que ela é de geometria plana não garante que você vai acertar a questão. Você precisa ter tido um aprofundamento em geometria plana por algum tempo, para que você consiga olhar para a questão e ter um conhecimento acumulado que vai ser testado naquele momento ali. Perfeito? Algumas pessoas me mandaram essa pergunta aqui no YouTube, essa galera que está me conhecendo agora na reta final, e às vezes a pessoa pergunta, saber que a questão é de uma habilidade vai me ajudar como? Então, olha, simplesmente saber que a questão é da habilidade talvez não ajude tanto, assim como não ajuda tanto saber que a questão é de geometria plana. Agora, se aprofundar em geometria plana, se aprofundar na habilidade, aí é que você vai se preparar. Instalar a habilidade no seu olhar, pensar como a prova quer que você pense, entender os padrões de raciocínio que caem todos os anos. Os três padrões de raciocínio que geram as questões de artes são os mesmos, pessoal. Desde 2009, veja só, onde você estava em 2009? Foi nesse ano que surgiram os três padrões de raciocínio das questões de artes, e que vão cair agora no Enem 2023, porque é o mesmo edital. É louco pensar isso, né? E é louco pensar que na imensa maioria dos cursinhos do Brasil, presenciais ou online, a galera não entendeu bem como é que isso funciona, né? Mas, bom, o problema é deles, a gente está aqui para entender. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, vamos direto aqui para as habilidades. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, minha gente, isso aqui é a matriz de referência. A grandiosa matriz de referência. Está aqui ela. Caso você esteja muito perdido aqui, está chegando agora no meu canal, esse documento é um documento público que você encontra no Google. Se você bota a matriz de referência, Enem, o primeiro link é esse documento, que isso aqui é o manual do Enem, está descrito como a prova será. Os professores que elaboram as questões, elaboram de acordo com o que está previsto aqui, e quando vocês olham para as classificações oficiais das questões de arte, nunca vai estar assim, essa questão de arte cobrou o, sei lá, cobrou as vanguardas europeias. Não é isso que está escrito na classificação oficial. Essa questão de artes aqui cobrou a pintura romântica. Não, essa questão de arte cobrou a habilidade 12, ou a habilidade 13, ou a habilidade 14. Perfeito? São três habilidades, são três padrões de raciocínio. Eu vou fazer questões de cada um desses padrões para a gente praticar juntos aqui, tá? Anota aí uma boa alma do chat, se quiser escrever no chat para a galera tirar print, copiar e tal. É o seguinte, na maio, pelo amor de Deus, muito cuidado aqui. Eu vou falar sobre nível de dificuldade. Na maioria das aulas de linguagens que você vai ver por aí, as pessoas vão dizer assim, essas questões aqui são fáceis, e se você errar essas questões que são fáceis, o seu tri vai para o lixo, você errou essa questão fácil, você vai abrir um alçapão debaixo dos seus pés no dia do Enem, você vai ser capturado pelos duendes devoradores da tri, e você vai rodar. A coisa não funciona assim, meu anjo, tá? Não é assim. Quem faz uma análise séria dos microdados sabe que sempre existe a possibilidade de uma questão, de questões de uma habilidade que geralmente forma questões, gera questões fáceis, de repente, num ano lá, gera uma difícil. A coisa não é tão radical. Você deve ter ouvido já que as questões de língua estrangeira são fáceis. Mas os microdados, e eu divulgo isso, tá no meu perfil de Instagram também, e os alunos do Revisão e H&M têm compilados um pouco, de maneira um pouco mais organizada, tem questão de espanhol que tá entre as cinco mais difíceis. Isso é uma classificação oficial. Perfeito? Não vou entrar nesse assunto pra gente não desvirtuar do tema central da live. Tenho outras aulas aqui no canal falando sobre nível de dificuldade, mas o que eu posso te dizer é que existe uma tendência, não é uma certeza absoluta, é uma tendência de as questões das habilidades 12 e 14 serem fáceis. Tá? Então, assim, você que tá anotando aí bonitinho, vamos fazer assim, ó. Habilidade 14, vamos botar um sistema pra ficar bem fácil pra você. Questões da habilidade 14. Habilidade 14, tendência a ser fácil, H14. H12, tendência a ser média. E H13, tendência a ser difícil. Tendência, pelo amor de Deus. Tá? Não é assim, é. Quem fala assim, essas questões são fáceis. A pessoa não entendeu muito bem a tri. O Enem não funciona dessa forma, tá? Muito bem. Eu vou começar pela fácil, então. Eu acho que faz sentido a gente começar pela H14, depois H12, depois H13, né? Justamente tentando mostrar pra você que vai ser mais fácil resolver, tende a ser mais fácil resolver as questões da H14. Um pouquinho mais complicado, mas não tanto, da H12. E aí, sim, aquelas questões de artes que são muito complicadas, e talvez vocês aqui devem ter na memória pelo menos uma questão de artes, se é assim que tu pensou, meu Deus do céu, de onde é que veio essa questão? Isso não faz nenhum sentido. Geralmente são da habilidade 13. Ou é muito complicado, muito difícil? Geralmente, tá? E a gente vai fazer aqui, então. Acho que vai ficar bem mapeado, assim, o nível de dificuldade. Galera, as questões da H14, pessoal, são muito simples. Mas muito simples. Simplesmente, o que essas questões querem de você é o que tá escrito aqui. É que você consiga reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos. É isso. É isso. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações artísticas de vários grupos sociais e étnicos. Então, basicamente, pra você que tá aí com o caderno na mão, o que essa questão vai querer de você? Ela vai te dar uma manifestação artística. Pode ser, sim, um quadro. Não é o mais comum, mas pode ser uma expressão musical. Pode ser, uma questão que a gente vai fazer aqui, um quadrinho, um quadrinho pintado e tal, que é a ilustração de uma obra literária. E o que a questão vai pedir de você é que você veja que, nessa obra, existem inter-relações de elementos de diferentes origens que se originam de vários grupos sociais ou grupos étnicos. É isso. Então, eu vou dar o exemplo aqui. Se você já deu uma boa olhada no meu canal, eu imagino que aqui na live tenham também alunos IHM presentes. É aquela questão que mostra um funk e mistura com música clássica. É aquela questão que fala de um samba-enredo que homenagia o rei do baião. Então, a gente tem samba e baião, dois gêneros musicais diferentes, condensados numa mesma manifestação artística. É isso que a questão quer de você. É isso. Entendeu? Vou mostrar aqui. Enem 2019. Deixa eu pegar para você. Enem 2019, questão 13, da prova amarela. Eu costumo pegar sempre a prova amarela. Ela é uma tradição antiga minha e do professor Gabriel, que dá aula junto comigo dentro dos cursos, desde o tempo que a gente trabalhava no mundo offline. Então, aqui é a questão 13, pessoal. Essa notícia relata um evento cultural. O que tem nesse evento cultural? É uma notícia sobre um samba-enredo, um enredo que homenageou o centenário do rei do baião, Luiz Gonzaga, com esse enredo, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. Aí fala um pouquinho ali, barará, mas o lance é o seguinte. É uma escola de samba homenageando o rei do baião. A gente tem uma manifestação artística chamada Desfile de Samba na Sapucaí, homenageando o rei do baião. Ah, mas eu não sei o que é baião. Bom, cara, o Enem te explica. A penúltima escola é entrar na Sapucaí, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com a criatividade para a avenida. Com o enredo, o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. Então, os caras estão desfilando no Rio de Janeiro, samba, homenageando o cara do sertão nordestino. O que nós temos aqui? Samba com baião, Rio de Janeiro com o nordeste, praia com sertão, né? Inter-relação de elementos. E aí o gabarito é letra B de bola. E a coisa mais louca do mundo, que eu sempre gosto de mostrar, é que existem casos em que as palavras da habilidade não aparecem apenas no enunciado, aparecem na resposta, né, pessoal? Letra B de bola, gabarito. E aqui, ó, é louco isso, né? É muito louco isso. E é muito louco isso ser um, nossa senhora, um grande mistério. As pessoas não fazem ideia de que isso existe. Mas você tá aqui comigo pra você sair na frente da sua concorrência. Pelo menos em relação à prova de linguagens, a gente consegue, né, garantir que você vai estar na frente. E é por isso que linguagens não é interpretação, né, pessoal? Porque ninguém tá pedindo pra você interpretar o texto do seu jeito. Tá pedindo pra... Essa questão está testando se você é capaz de reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos nas manifestações de diferentes grupos sociais e étnicos. Perfeito? Maravilha. Outra questão, né, é uma questão clássica. Essa aqui eu adoro. Essa aqui eu adoro. Que é a do MC Fiot. Do MC Fiot. Cadê? Em 2020, questão... Essa aqui eu já fiz também. Já fiz em outras oportunidades. Questão 42, gente. Aqui, ó. Ela começa aqui, tá? E conta a história... Não a história, mas como é que se deu a composição da música Bumbum Tantã, né? Que bombou, né, pô? Quem é que não lembra da flauta envolvente que mexe na mente? A incorporação... Essa flauta envolvente é um trecho da música de Johann Sebastian Bach. Na música de MC Fiot. Então a gente tem um trecho de uma música clássica no início de um funk. O que que isso representa? Isso demonstra. Olha o enunciado. Essa incorporação de um funk na música clássica demonstra o quê? A inter-relação de elementos culturais vindo de realidades distintas. Letra E. Uma pessoa que não tá tendo essa aula aqui comigo, que não instalou a habilidade 14, ela pode acertar essa questão? Pode, claro que sim. É óbvio que pode acertar. Mas será que ela vai fazer rápido? Será que ela vai dar aquela risada, assim, de tipo, nossa senhora, caiu exatamente o que eu esperava? Será que ela vai ter um segundo de segurança na hora da prova? Ou será que ela vai ser uma das 90 questões que ela tem que interpretar? E aí é que tá a questão. Como eu falei pra vocês, questões da habilidade 14 são fáceis. Mas a ideia é que você saiba que é fácil. E faça com tranquilidade. Beleza, pessoal? Vou mostrar mais uma rapidinho aqui, porque o que vocês não podem cair na inocência? Ah, então tá, Felipe. Então, beleza. Então, as questões da habilidade... Vai ser assim. Vai ser assim. Vai ter uma... Vai ser uma questão sobre música, né? Porque querendo ou não, samba, enredo, entra ali na música. E a mistura de gêneros musicais. É samba com baião. É funk com música clássica. Fechou, beleza. Matei. Cuidado. Eu tenho que ser muito responsável com o que eu tô te ensinando aqui. E eu não quero que você me confunda com diqueiros por aí no YouTube. Sabe o que é o diqueiro? É isso. É essa questão que você mata ela assim. É uma dica. Não é assim. Instalar as habilidades no seu olhar não é uma diquinha. Você vai realmente incorporar essas habilidades interdisciplinares que pertencem a uma das áreas das linguagens. E isso é sério. Então, você precisa ter a mente flexível. Pra ouvir o que eu tô falando e realmente se preparar. Então, vou mostrar só mais uma questão da habilidade 14, do Enem 2018, pra você ver o que eu tô falando. Porque, por exemplo, essa questão aqui, se você não tem a habilidade bem instalada no seu olhar, corre o risco de você se atrapalhar. Entendeu? Então, olha essa questão, questão número 10. Já é outra história, entendeu? Olha só. É muito fácil de você achar que aqui é literatura, porque caiu o Grande Sertão Veredas. Não, mas peraí. O que, na verdade, caiu aqui é uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas. Na representação gráfica, a inter-relação, aí você já vê, ah, o que eu estou tendo que analisar não é um trecho literário do Grande Sertão Veredas. É um quadrinho. É uma manifestação artística. Não literária. Literatura é outra área. Daí a importância de você entender que nós temos nove áreas na prova de linguagens. Eu tô me aprofundando aqui em uma. O que essa questão quer de mim é que eu perceba que eu tenho uma mistura de duas linguagens artísticas. A literária e a, vamos dizer, não é pintura, mas é a visual. A inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se pelo quê? Então, o que nós temos? Nós temos apenas um trecho da obra Grande Sertão Veredas. Isso aqui é o início do livro. Não é exatamente as primeiras palavras, mas isso aqui é a página 1 ou 2. Você não tinha que saber exatamente isso, mas a gente consegue ver que é um trecho do Grande Sertão Veredas. E ele tá ilustrado. Ele tá ilustrado. Aí vieram me chamar. Aí é o bigode do cara falando. Por causa de um bezerro. Aí vem a imagem de um bezerro. Um bezerro feio, né? Aí, olha a pintura. Parece que alguém disse que é um bezerro feio, né? Deus me livre isso aqui. Aí não é à toa que mataram o bicho, coitado. Então, vieram me chamar. Por causa de um bezerro, mataram. O que nós temos aqui? A gente tem uma mistura da linguagem literária ilustrada, né? Ilustrada. A cena tá sendo ilustrada com o quadrinho. É isso. Então, por exemplo, existe alguma... Eles rompem a linearidade das ações? Não, não rompem. A linearidade é as mesmas, né? São as mesmas. A letra B de bola. Ilustrar de modo fidedigno. Como assim de modo fidedigno? O que é fidedigno, pessoal? Fidedigno é ser fiel àquilo que realmente aconteceu, né? Só que... Pensa um pouquinho. É um trecho literário. Não aconteceu nada. Você tá viajando na maionese. O que a gente tem, cara? A gente tem que encontrar uma alternativa que mostre a inter-relação. Essa inter-relação entre episódio literário e pintura, não é bem pintura, né? Mas é o quadrinho, os desenhos, melhor. Acho que é desenho a melhor palavra. Essa inter-relação caracteriza-se pelo quê? Porque com o desenho existe uma potencialização da dramaticidade do episódio. Então, nós temos um pedaço da alternativa que se refere à literatura, à dramaticidade do episódio, episódio literário. Por que dramaticidade? Drama significa cena. Tem uma cena. O cara tá dizendo. Me chamaram por causa de um bezerro que era muito feio e acabaram matando o bicho com as armas que me pediram emprestado. E essa inter-relação entre dramaticidade literária com o desenho das artes visuais é o gabarito. Letra D de dado. Ó, observa. Talvez você tenha ficado com um pouquinho mais de dúvida nessa aqui. Mas, porque ela é um pouquinho mais complicada. E ela tá um pouquinho mais acima no nível de dificuldade. Apesar de ser da mesma habilidade. Mas o que me interessa é que você tenha a sua mente flexível pra entender que, na prova, vai haver, sim, diferentes formas de te cobrar uma coisa que, aí sim, é inflexível e é sempre a mesma, que é a habilidade 14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos presentes nas manifestações de diferentes grupos sociais e étnicos. Eu acho engraçado quando a galera me pergunta como é que saber a habilidade vai me ajudar a acertar a questão. Cara, a questão quer de ti a habilidade. Pra você realmente chegar nessa questão e resolver o problema que ela apresenta, você precisa ser capaz de reconhecer a inter-relação de diferentes linguagens. A linguagem literária, os trechos escritos e os desenhos. Qual a alternativa que engloba essas duas? Somente a letra D. Os desenhos, arte visual, potencializam o trecho literário. É isso que a letra D tá dizendo. A letra B de bola já é... A gente já tá indo pra interpretação. Ilustrar de modo fidedigno passagens representativas. Quem é que disse que essa passagem do livro é mais representativa do que outra passagem do livro? Não é isso. Não foi te dada essa informação. Tu já tá indo além. Tu já tá querendo marcar a alternativa mais maluca porque tu acha que o Enem é maluco, porque tu passou o ano ouvindo que linguagens é interpretação, porque daí tu quer xingar a prova. Não é isso. Tá errada. É letra D de dado. Você tava entendendo? Essa é a habilidade 14. Então... E aí uma parada muito importante aqui, eu vou dedicar poucos segundos nisso, é que você entenda que o que o Enem propõe como conhecimento artístico, me escuta, pelo amor de Deus. É uma proposta de conhecimento. O que o Enem tá querendo te dizer é não adianta você decorar nomes de obras, de estilo de pintura, de escola artística, se você não é capaz de ouvir um funk e perceber que ali tem trecho de uma música clássica, ou se você pelo menos não tá aberto a essa informação. E o que isso tem a ver com você? Você é um cidadão do século XXI. Vamos lembrar que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem pega os conhecimentos do Ensino Médio e contextualiza em habilidades interdisciplinares. Eu falo isso várias vezes. Imagina você... Quem já me ouviu falando isso, talvez vá se lembrar. Cara, você imagina pegar essa questão aqui que caiu no Enem, que fala do bumbum tantã. Imagina, cara, você pode trabalhar dois meses de artes em cima disso. Imagina um professor fazer uma aula de artes que ele começa dando aula do Sebastian Bach. E ele bota Johann Sebastian Bach. Ano de nascimento, ano de morte, música clássica, não sei o que. Começa a escrever, os alunos já começam a ficar com sono. Você já deve estar sentindo sono. Só de imaginar um professor escrevendo com giz o nome de um artista clássico. E a galera já... Ai, meu Deus, vai cair na prova, professor, não sei o que. Daqui a ele bota. Aí daqui a pouco ele... Gente, eu trouxe um trecho aqui do Sebastian Bach. Vocês vão amar. Os alunos já quase falecendo, assim, já mexendo no celular. Porque, meu Deus do céu, os caras vão falar de música clássica aqui. Pra mim, oito da manhã numa aula de artes. Meu Deus do céu, artes. Artes e ensino religioso, né? E educação física. As matérias que a gente não faz nada e tira dessa. Só por ser amigo do professor. Vai dizer... Aí o professor faz todo esse jogo. A galera fica 20 minutos quase morrendo de tédio na aula. Aí ele bota um trechinho da música do Sebastian Bach. Só um trecho. A galera fica... Daqui a pouco ele fala... Bah, vocês sabiam que... Tem outra música também. Que a flauta do Sebastian Bach foi usada. E ele solta o bumbum tantã na aula. E aí os alunos... Ah, professor, tá de zoeira. Agora a gente vai dançar funk. Vai rebolar. E ele... Não, olha só. Presta atenção. Escuta a música. Compara os trechos. É a mesma flauta. Imagina o cara fazer... Cara, ia virar a cabeça dos alunos. Entendeu? Ia fazer eles começarem a perceber a arte em tudo. Ia trabalhar. Vocês viram como vocês estão pré-dispostos a achar ruim uma expressão artística? Mas quando a gente vê sentido, contextualiza, vocês começam a entender melhor. Existe uma... O que eu tô querendo dizer pra vocês? Que isso aqui não é um monte de diquinha pra você acertar mais questões. Sim, o efeito é que você realmente tem uma quantidade de acertos... Que você nunca teve na vida, se você aplica o que eu tô falando. Não é à toa que eu recebo todo dia, direto. Felipe, meu Deus do céu, eu recebi uma esses dias. Esses dias não foi hoje. Uma guria falou... Eu já tinha feito 20 provas do Enem. Tá lá nos meus stories agora. Vai sair do ar. Depois você dá uma olhada. Ela tinha feito 20 provas... Gente, uma pessoa que faz 20 provas de linguagens. Essa pessoa não tá de brincadeira com a vida dela. Ela tá tentando. Mesmo. E ela não passava de 25. Ela assistiu uma live. Uma live. Dessas aqui. Que eu tô dando pra vocês. Uma. 60 minutos. 60 minutos. Realmente abriu a cabeça pro que eu tava falando. Abriu uma prova de linguagens nova. E acertou 33. 25 pra 33. Em uma live de 60 minutos. Então, sim. O efeito é que você começa a acertar as questões. Mas eu quero que vocês entendam que por trás do que eu tô dizendo... Existe uma proposta de conhecimento. Que não foi eu que criei. Foi o Enem. Eu apenas tive aí a felicidade de poder reconhecer. E agora tô compartilhando com vocês. Isso pode mudar tudo na nota de vocês agora no Enem. Beleza, minha gente? Maravilha. Vamos acelerar aqui que eu tenho mais duas habilidades. Agora a gente vai pra habilidade de número 12. Tá bem? Número 12. Cadê ela aqui? Número 12. Reconhecer diferentes funções da arte. Essa aqui é bem... É bem clara. O jeito que ela parece, né? Deixa eu ver as questões que eu separei pra você aqui. Primeiro assim, pessoal. Não seria... Eu não me surpreenderia em nada. Anota aí. Anota aí. Habilidade 12. Reconhecer diferentes funções da arte. Um jeito clássico de cair essa questão. Mais clássico. Clássico é... Uma obra de arte. Uma instalação muito loucona. E vai ter as pessoas andando na instalação. E o gabarito vai ser interação do público com a obra. Muitas vezes já caiu isso. Muitas vezes. E qual é que é a nóia aqui? Cara, a nóia é exatamente você perceber que arte no século 21 não é saber o nome do quadro e o nome do artista. É você talvez ir num museu, ir numa exposição de arte moderna. E você ter uma mínima capacidade pra fluir ali dentro. Ter uma mínima sensação de fruição. Essa é uma das funções da arte no século 21. Tá certo? Então, essa aqui é a nóia. Deixa eu ver que questão que eu escolhi pra gente resolver juntos. Enem 2017. Segunda aplicação que eu peguei aqui. Agora, às vezes eu... Ó, é uma questão fácil. Essa aqui é fácil. A questão 19. Quer dizer, olha só. Eu acho que ela é fácil, tá? Eu não vi a classificação oficial. Mas... Bom, primeiro que é aquilo, né? Felipe, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Falta pouco tempo pro Enem. Eu nunca estudei assim. Eu tô com medo de me matricular no teu curso. Porque eu não vou saber ver as habilidades, meu anjo. Ai, anjo. Anjo. Que Deus ilumine sua mente. Olha o que tá escrito aqui na questão. Não vou nem falar nada, tá? Eu vou só... Ó. Olha aí, ó. Eu acredito em você, cara. Vai que você consegue. Em nome de Jesus. Olha ali. Olha a matriz. Olha a questão. Só deixa eu voltar pra tela inteira aqui. Você entende por que que não... Por que que não tem uma vírgula de interpretação? Não tem... Interpretação... Não é que não cai interpretação. É que a interpretação te atrapalha. Porque se eu tô te mostrando que vai ter uma questão de arte que vai pedir que você reconheça o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos presentes nas manifestações de diferentes grupos sociais e étnicos, ela tá te pedindo pra você conseguir fazer isso. E vai ter outra questão de arte que vai pedir pra você reconhecer diferentes funções da arte, ela vai pedir isso. Não é pra você interpretar. Você interpretar é o seu problema. É quando você interpreta, que você projeta o que você acha, que você mistura o que tá escrito com o que tá dentro da sua cabeça e o que que tem dentro da sua cabeça. Confusão, caos, traumas não resolvidos e interpretação. Então, linguagem não é interpretação mesmo, entendeu? Porque a interpretação é sua forma subjetiva de ver as coisas. O que o Enem quer é que você responda ao comando e esse comando é uma forma de desafiar a habilidade. Se você tem ou não tem habilidade. Uma coisa interessante da gente pensar é que um pouquinho da habilidade você já tem, você consegue ir numa obra de arte. Você sabe que um quadro, por exemplo, você não vai enfiar o dedo num quadro. É pra você olhar a função daquela obra, uma função contemplativa. E daqui a pouco, numa obra de arte que tem lá umas redes, que você pode deitar na rede e tem, sei lá, umas coisas penduradas no teto, você sabe que você pode interagir. A função não é só olhar, é interagir. Você já tem mais ou menos essa habilidade. Assim como... As pessoas também já têm conhecimento matemático na cabeça. A gente tem. Entendeu? A ideia dos estudos é exatamente essa. É apenas organizar e aprofundar conhecimentos que, em certa medida, são universais. Não é à toa que na origem do conhecimento tudo era filosofia. O primeiro biólogo foi Aristóteles. O primeiro físico foi Aristóteles. Também levou 1.500 anos pra teoria do Aristóteles ser superada em relação à explicação de por que fumaça sobe e por que pedra cai, por exemplo. Certo? Então, são concepções de conhecimento, pessoal. A gente está tentando entrar na universidade. O templo do conhecimento. A gente precisa conversar um pouco sobre isso. Você tem que entender que existe uma necessidade de estudo. Então, assim, Felipe, meu Deus do céu, o Enem é diferente. Estou descobrindo. Falta 12 dias pra prova. 13 dias estou descobrindo que já está essa prova de linguagem por habilidade. O que eu faço? Você tem que estudar as habilidades. Você tem que instalar as habilidades. No seu olhar, você encontrou aqui um professor que está fazendo isso há uma década. Bem-vindo. Prazer ter você comigo. Senta a bunda e estuda como eu estou falando. Se a prova de linguagens é decisiva pra você nessa reta final. Se você já está fazendo o Enem há dois anos, você está batendo na trave, aí medicina e a prova de linguagens está botando sua média geral lá pra baixo. Vem comigo. Entendeu? Vem comigo. Mas vem mesmo. Não fica misturando o que eu digo com o que se diz por aí. Porque eu já tive um professor lá que me falou das habilidades. Nenhum professor vai instalar as habilidades no teu olhar. Porque esse é um método de minha autoria. Eu criei esse método. Dei nome. Criei passo a passo. Perfeito? Então, é importante. Não é interpretação. Mas não tem uma vírgula. Então, assim, repito. Uma pessoa que não está estudando como eu estou falando. Que não está instalando as habilidades no seu olhar. Ela acertaria essa questão? Acho que acertaria. Acho que acertaria. Porque essa aqui me parece simples. Agora, ela vai fazer a questão rápido? Ela vai estar reconhecendo padrões? Ela vai estar gastando 20 segundos pra matar a questão 30? Aí é outra história. O texto tematiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado do artista Jaime Prades, considera-se o quê? Então, vamos lá. O paulistano Jaime Prades, inspiração no lixo. Ou seja, o cara já fica claro que ele usa material reciclado. O paulistano Jaime Prades, um dos precursores do grafite e da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 80, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza. Mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades. Inspirado pela obra de Franks, pra saber quem é esse Frank aqui, sei lá das quantas, Há quatro anos, Jaime Prades decidiu construir uma árvore gigante no Parque de Ibirapuera ou em outro local público, feita com sobras de madeira garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas. O Prades me consegue um desse aí que tu tá usando. Loucão, né? Loucão. As madeiras são os intestinos da cidade. Ah, é bonitinho, né? Tem uma reflexão aqui. Mas enfim, cara, qual é a noé do cara? Ele tá fazendo obra de arte e pegando madeira já utilizada, porque aquela madeira representa, ele tá tentando fazer uma obra que traga uma reflexão sobre, cara, sustentabilidade, ecologia e essas coisas, né? Então, qual é o gabarito, pessoal? Qual é a função dessa obra aqui? A obra tenta ser simplesmente uma exposição estética, né? Ou ele tá tentando fazer uma reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem? Sim. É isso? A valorização da poética em detrimento do conteúdo. Não, ele não tá valorizando a estética. Poética seria mais ou menos sinônimo de concepção estética. Ele não quer que seja uma coisa bela que não passe conteúdo. Ele até nem se importa de ser, ou pelo menos nós não temos informação, se ele tá preocupado com a beleza da obra, mas sim com o conteúdo que ela passa. O conteúdo justamente sobre a reflexão ambiental, o gabarito letral. Tudo certo? Pessoal, não tô conseguindo acompanhar o chat aqui de vocês, porque, não sei, meu chat tá travando. Mas, ó, casualmente agora eu consegui abrir e vi um comentário legal da Mariana Carolina. Olha o que ela disse. Acho legal registrar aqui, porque eu acho que a Mariana Carolina tá diferenciando bem o que é a selva da interpretação e o que nós estamos fazendo aqui, fora da selva da interpretação. Lembro que uma professora disse que o aluno precisava estudar os conteúdos e adivinhar o que seria necessário no Enem. Claro, né? Imagina uma pessoa que olha pra essas questões que eu mostrei pra você. Para pra pensar. Nós estamos a 45 minutos juntos aqui. Funk, uma questão que cai funk com música clássica. Outra questão que cai um samba-enredo com um baião. Outra questão que é uma ilustração do Grande Sertão Veredas. Agora eu te mostrei uma obra, uma questão sobre obras de arte feitas de madeira que estavam no lixo. O que uma pessoa normal vai pensar sobre essa prova? Pelo amor de Deus, cara. Não tem como. Foi o que eu pensei lá em 2014. Quando eu vi que, cara, tudo que eu sei fazer, que era dar aula de gramática, não funciona pra essa prova. Essa prova é uma loucura. Você vai ter que adivinhar. Seja o que Deus quiser. Quando uma pessoa... Presta atenção no que eu vou te dizer. E aí você vê o que você vai fazer da sua vida, porque o Enem é seu, as decisões são tuas, os resultados são teus. O futuro é teu. Quando você tá vendo uma aula de alguém que diz que, ah, não sei o que, aqui eu vou te falar sobre a prova de linguagem e barai, e daqui a pouco ele vai lá e diz a sua interpretação, não importa o jeito que a pessoa diga, mas ela diz que é importante a interpretação. Eu tô sendo bem claro. Interpretação é sua inimiga. Você não tem que interpretar nada. Você tem que ler. E eu mostro exemplos e mais exemplos e mais exemplos e eu faço isso desde 2014. Essa transformação. Eu venho vivendo desde 2014. Tá? Mas, enfim, eu só posso responder pelo que eu tô fazendo. Eu tenho que te avisar. Quando você tá por aí, ouvindo isso, essa pessoa está te dizendo, eu não sei te ajudar. Porque, no fim das contas, quando ela escorrega na interpretação, ela tá dizendo, você vai ter que chegar lá e vai ter que entender do seu jeito. E o que eu estou dizendo é o contrário. Cara, o seu jeito não interessa, não interessa nada. Existe. Imagina um professor de matemática dizendo assim, resolve aí, calcula do teu jeito. Não, cara, existe uma lógica, né? Você tem um mecanismo lógico que atua independente do seu jeito. Você tá me entendendo a diferença? Essa aqui é a parada. Mas vamos lá que eu quero chegar. Gente, então essa é a habilidade 12. Eu vou ver se eu consigo comentar mais uma. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais uma da habilidade 12, porque é uma questão que pode ser fácil, né? E aí eu não queria deixar essa questão passar. E depois a gente vai pra habilidade 13, que é mais complicada mesmo. E aí se você entender ou não entender, não tem problema. Porque a questão é complicada. Eu tô procurando aqui mais uma da habilidade 12, tá? Ah, essa aqui é muito interessante. É um pouquinho mais complicada até. Mas é interessante também. Vou tentar resolver ela o mais rápido possível, tá? Questão 25, ó, gente. Enem 2018, prova amarela. Questão 25. Olha o enunciado. As duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. Então, olha que massa a questão. São duas obras de cerâmica. Uma de 1400 ou, assim, acho legal a precisão, né? Olha, essa cerâmica aqui foi feita mais ou menos entre 1400 a 400 antes de Cristo. E outra é uma obra claramente, né? Contemporânea. O acesso ali, não se sabe exatamente o ano dela, né? Mas ela tá com cara... Não é de 400 antes de Cristo isso aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Confia na prova. Eu fiz uma live só sobre isso. Sobre como você pode confiar na prova. O que é essa segunda obra aqui? Isso aqui é uma urna cerimonial marajoara. E caso não tivesse ficado claro, o enunciado ainda diz a obra estrutura vertical dupla, que é a primeira, ó. A primeira é a estrutura vertical dupla. Se distingue da urna funerária. Marajoara, o que é uma urna? É onde você deposita alguma coisa. Na urna eletrônica, você deposita o seu voto. Na urna funerária, você deposita o quê? Provavelmente cinzas. De uma pessoa que foi cremada. Perfeito? Então, vamos lá. Nós temos uma obra feita de cerâmica de 1400 antes de Cristo, que provavelmente estava vinculada a a um ritual cultural e uma obra cerâmica, uma obra feita de cerâmica contemporânea. Que basicamente, qual é o ritual aqui dessa primeira obra? É simplesmente olhar para ela. Então, uma tem uma função bem útil na estrutura social, depositar cinzas de pessoas mortas, e a outra é simplesmente contemplar. Não é que ela não tenha função. A função dela é não ter tanta utilidade assim, a não ser a estética. Então, uma tem função mais utilitária, é mais útil, e a outra não tem. O que essa questão está cobrando de ti, gente? Olha só, olha só. Aqui vem importante. Vamos ver quem é que me responde no chat. Vamos ver quem é que me responde no chat. Se nós temos uma obra de cerâmica que tem um tipo de função e outra obra de cerâmica de outra época que tem outro tipo de função, o que a questão está pedindo de ti? O que a questão está pedindo de ti? Deixa eu ver se alguém vai me responder no chat aí. Não sei se o meu chat está funcionando, ele está com um delay aqui, então não sei se vocês estão escrevendo, eu não estou vendo. É, o Pedro Henrique já matou a questão, né? Mas eu estou querendo só trazer a reflexão de... Não, não, não. Não. Ninguém acertou por enquanto. A Kimberly chegou perto. Agora a Daniele também. Gente, sejam fiéis às palavras exatas. Essa questão está exigindo, está testando de você, como qualquer questão, está testando se você tem um tipo de conhecimento. Qual conhecimento está sendo testado? Se você é capaz de reconhecer diferentes funções da arte. Nós temos objetos artísticos feitos de cerâmica. Então são manifestações artísticas, tem estética artística ali. Só que uma tem uma função dentro de um ritual ela é bem útil e a outra não tem uma função tão útil assim. Ela é mais inútil, vamos dizer. Não que ela não tenha função, mas a função é contemplativa. Então vamos lá. Cadê a questão? Está aqui, né? Não. Aqui, vamos lá. Então vamos lá. A obra estrutura vertical dupla, a primeira, se distingue da segunda, por quê? Porque a primeira materializa técnica, ou seja, tem técnica com cerâmica, mas a primeira não tem função utilitária. E aí, mais uma vez, a palavra função da habilidade 12 aparecendo na resposta certa. não é sempre. Atenção aqui. Eu nunca vou te dar esse tipo de orientação. Sempre, olha aqui, sempre vai. Eu estou te dizendo o que aconteceu. É uma chance, sim, que possa acontecer. Beleza? Maravilha, pessoal. Então vamos, para finalizar a live, eu quero resolver pelo menos uma questão da habilidade 13. um pouquinho mais complicada. Deixa eu pegar aqui com você. Vamos pegar a Enem 2017, segunda aplicação, questão 23. Cara, é, aí é que está. Eu espero, gente. Olha só a questão 23. Eu vou só ler com vocês, tá? Questão 23. Aqui está ela. Enem 2017, segunda aplicação. Primeiro já é uma obra de arte muito loucona, né? Que já caiu duas vezes no Enem, inclusive. Aí eu olho o enunciado. Relacionando o texto e a imagem, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-made, inaugurou um modo de fazer a arte que consiste em... Já complicou nossa vida isso aqui. Você concorda comigo? A maioria de vocês, a maioria das aulas por aí, vão te dizer algo do tipo assim, ó, isso aqui é vanguardas. Não está errado. É óbvio que o conhecimento sobre vanguardas europeias é importante aqui. Óbvio que é importante. E óbvio que isso é trabalhado quando nós temos que treinar para a prova de linguagens. Mas o que essa questão, o olhar que essa questão quer da gente é que a gente perceba padrões de beleza. é a habilidade 13. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas ou como meio de explicar diferentes padrões de beleza. Não é mais inter-relação de elementos de diferentes origens numa mesma obra. Não é mais a função concreta do objeto artístico. agora a gente tem que ver o que que tem por trás da concepção daquela obra. Qual é o padrão de beleza utilizado para dar origem àquela obra. E no caso que a gente vai ver é um padrão de beleza bastante diferente da ideia de beleza mais convencional em relação às obras de arte. E observa que só para explicar a habilidade 13 e para olhar para a questão a gente já começa a ter um pouco mais já eleva o nível de complexidade. Me diz aí eu pode ser 100% honesto no chat, tá? Só de ler aqui a questão 23 vou dar uma lida aqui ao ser questionado sobre o seu processo de criação olha só a questão já faz a gente olhar para o processo de criação não é mais só o objeto ali era só a urna marajoara, né? Como é que ela foi feita? Bom, não importa. Simplesmente era como é que ela era utilizada a função aqui a gente está tendo que refletir sobre o processo de criação e ainda o cara responde o artista isso dependia do objeto em geral era preciso tomar cuidado com seu look é muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar do objeto ou detestar o objeto olha o jeito que o cara está explicando o processo de criação o padrão de beleza que ele tem ele escolhe um objeto para produzir uma obra de arte com o tempo ele gosta ou ele detesta o objeto me responde com sim ou não no chat você está sentindo que elevou um pouquinho ou talvez bastante dependendo aí da sua experiência o nível de dificuldade da compreensão da questão e da instalação da habilidade você está sentindo que uma coisa é assim cara funk com música clássica inter-relação de elementos outra coisa é objeto artístico e a função outra coisa é analisar diferentes manifestações artísticas como meio de explicar diferentes culturas e padrões de beleza ó a galera começou a responder no chat aí todo mundo dizendo sim ou seja o que eu estou tentando te dizer aqui isso aqui vale ouro se você realmente instalar as habilidades de linguagens do seu olhar e treinar com o manual da prova você vai ser o seu melhor filtro de questões fáceis médias e difíceis você não precisa decorar lista essa questão que sempre vai ser fácil porque não é assim você vai sentir na pele opa essa aqui subiu a régua do meu nível e se você treina direito se você instala as habilidades você é um filtro confiável porque você realmente vê cara essa questão aqui sempre tem um padrão é sempre simples eu mato a questão mato essa mato aquela mato essa mato aquela opa essa aqui subiu a régua essa eu posso deixar para depois vou sinalizar aqui de alguma forma vou refletir um pouco sobre ela vou ver quais alternativas eu cogitaria marcar mas essa eu deixo para o final e assim acontecem coisas como um aluno meu Alisson que desculpa não é Alisson Aluísio tem outro aluno chamado Alisson o Aluísio Rosa que acertou 36 questões e fez 724 pontos uma tria incrível por 36 em linguagem se chegar a 724 lembra que somente 0,16% passa de 700 ele foi a 724 com 36 acertos ele é um filtro confiável então não existe esse negócio de acerte as fáceis e daí tem uma lista fechada você tem que realmente ter uma capacidade mais maleável para entender isso é bem importante tá isso é bem importante vamos lá então vamos matar essa questão é para a gente finalizar cara qual é a noia assim ó eu vou considerar que você não faz nenhuma ideia do que é ready mates tá vamos simplesmente lidar com o que a questão está nos dando nós temos um banco de bicicleta com uma roda em cima tá um banco de bicicleta um banco qualquer banco de boteco com uma roda de bicicleta em cima isso está no museu de arte moderna de nova york o nome da obra é roda de bicicleta tá aí perguntaram para ele cara como é que é o teu processo de criação tipo assim qual é que qual é que é a tua velho tu está usando que droga aí ele fala olha depende do objeto é muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou detestá-lo é preciso chegar a qual presta atenção agora é preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética a escolha do readymade é sempre baseada na indiferença numa ausência total de bom ou mau gosto ou seja ele quer escolher um objeto e construir uma relação com ele em que ele não ache nem bonito e nem feio mas que seja apenas um objeto e que alcance a sua máxima objetificação vamos dizer assim e toda a reflexão que tem por trás aqui e essa é a alma das vanguardas europeias é será que Monalisa é um quadro realmente superior aos outros ou se construiu a ideia de que seja na quando eu encontrei a Monalisa o quadro Monalisa tá numa galeria com diversos outros quadros muito maiores com diversas riquezas estéticas que a Monalisa não tem mas aquele quadro pequenininho que tá atrás de uma de um vidro a prova de bala gera é só pra ele que tem fila pra galera ver mas será que o quadro na sua estrutura visual é superior aos outros ou se acredita que ele seja essa que é a noia das vanguardas europeias elas estão justamente tentando fazer a gente refletir o que que é arte essa é a pergunta será que a arte é o objeto ou é a crença né e é mais ou menos esse o rolê aqui como é que você criou essa obra eu criei eu peguei um objeto e construí uma relação de total indiferença eu não acho nem bonito nem feio ele é apenas um objeto o que que essa questão que tá querendo de que você perceba como é que essa obra representa uma ideia sobre beleza um padrão de beleza habilidade 13 então vamos lá o modo de fazer arte consiste em que ele tá tentando questionar o que é beleza o que é obra de arte criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte letra D ele não tá tentando revitalizar o conceito de belo ele tá tentando porque que que é revitalizar que que é revitalizar é dar um pouco mais de vitalidade é tipo assim não se pensava que belo era x mas agora belo é y na minha ideia ele não tá querendo propor uma beleza ele tá querendo justamente está escrito no texto ele tá querendo chegar numa ausência total de bom ou mal gusto não é uma proposta do que seja belo é uma pergunta por que que você acha belo alguma coisa e aí o gabarito letra D de dado mas observa que talvez você fique com mais dúvidas nessa questão talvez você levasse mais tempo talvez o seu concorrente já não acerta essa aqui é aqui que a gente começa a chegar no 39 acertos no 43 no 38 é quando a gente começa a quebrar a barreira e começar a matar também as questões que povoam ali as 15 mais difíceis fechou pessoal é uma uma pessoa chamada ali star me né nós não sabemos quem é disse se eu souber o que é é importante essa essa pergunta essa essa mensagem do chat se eu souber o que é ready made já dá pra matar essa beleza e se no próximo ano não cai ready made ah mas todo ano cai não então e se não cai ready made no próximo ano eu não vou conseguir resolver porque senão a gente vai passar muito do nosso tempo aqui mas olha aqui uma outra questão ENEM 2020 questão 11 cadê ela ó não é ready made isso aqui questão 11 é uma questão da habilidade 13 também na verdade nem se fala é de de qual seria a corrente artística dessa questão ah não mas essa questão é que se eu souber o que é uma cadeira eu já mato tem que tomar cuidado então você tem que tomar cuidado porque quando você vê qualquer coisa parecida com conteúdo tradicional você se agarra nele ready made ready made ready made ready made sabe o que é ready made pode ser que caia ready made pode mas pode ser que não você vai botar o seu futuro você vai levar o seu futuro desse jeito é assim que você leva o seu futuro é uma prova que o seu desempenho naquela prova decide se você vai estar na universidade ou não aí você vai levar assim ah às vezes cai às vezes não cai então tá que esse ano caia é assim eu como uma pessoa que se dedica a orientar pessoas nisso eu sou responsável o suficiente para pelo menos alertar tome cuidado o que vai ter todo ano todo ano vai ter habilidade 13 mas então como é que eu me preparo de uma maneira segura instalando a habilidade no seu olhar esse é o rolê perfeito galera passei meu horário aqui já são já passou da meia noite eu preciso dormir acordar cedo porque tem live de domingo a sexta eu tô fazendo live todo dia eu acredito que isso seja muito mais produtivo do que fazer uma live lá de 4 5 horas nos últimos dias que só vai te cansar eu tô pulverizando as minhas mensagens de reta final espero que você possa acompanhar todas e nunca esqueça não esqueça do que eu tô falando se você tá há dois anos fazendo o Enem ou mais se você quer passar em medicina ou algum curso de altíssima concorrência e você precisa passar de 700 pontos em linguagens para conquistar a sua aprovação agora nesse Enem entre no Revisão Linguagens e HM eu não conheço outro curso tão estruturado com tanto passo a passo claro que tenha gerado tanta nota acima de 700 em linguagens não conheço e estamos trabalhando a cada ano para melhorar a metodologia e os resultados estão aí você pode ter o resultado que você não teve em anos com dias de dedicação desde que você tenha a prova de linguagens como uma prioridade nessa reta final é óbvio por isso que eu não tô dizendo que você vai sair do zero aprovação em medicina em dez dias mas se você tá nessa condição você já vem bem em redação você vem bem em matemática você tem uma performance competitiva mas precisa dos 700 mais em linguagens avalie com calma essa possibilidade porque as matrículas vão encerrar no dia 31 de outubro na próxima terça-feira beleza galera tamo junto espero que eu tenha ajudado mande essa live para os seus amigos reassista ela vai ficar gravada e nos vemos nas próximas lives vai ter live no instagram live no youtube é loucura é reta final é emoção e tô dando meu máximo aqui pra oferecer o melhor pra você pra você construir sua aprovação tamo junto é nóis deixa eu ir aqui encerrar a live onde é que eu aperto qual é o botão meu Deus do céu aqui encerrar a transmissão um abraço galera e aí O que é isso?